Oiê, tudo bem gente? Faz muito tempo que eu não gravo vídeo vlog em português, mas hoje vai ser uma exceção em especial porque eu vou encontrar com meus amigos brasileiros e me despedir deles porque eu estou indo embora em breve de Cebu como todo mundo sabe, viram o vlog anterior, né? E nada, vai ser em português porque eles falam português então é isso, eu estou descendo, dessa vez eu pedi maxim, não pedi ancas e já está chegando então já vou descendo, vou encontrar com eles lá no shopping Ayala e a gente vai comer um coreaninho não tem quase ninguém na piscina é... ontem eu vi, né? Tem que pagar 100 pesos pra entrar, eu achei um absurdo mas tudo bem, vamos ver se na hora que eu chegar ainda dá tempo de ir o dia está bonito, está de sol, espero que dê tempo de eu voltar e ir na piscina estou indo, meu look do dia meninas, é este e é isso intuição, não pegou, né? aqui, para a frente... estampai melhor, ah 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 n Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isto. Agora você tem que esperar o pessoal, a gente vai comer comida coreana, um coreaninho. Tchau, tchau. O mesmo design, o de Manila também é assim. É bonito até, né? É, nada, vou dar uma andadinha, um pouquinho aqui agora e esperar eles, a gente vai comer e depois, não sei se a gente vai em algum lugar aqui, fica por aqui um tempinho. O dia tá muito quente, tá muito calor lá fora. Mas é isso, né? Mas é isso, né? Despedida, odeio despedidas. Mas é isso aí, né? Say hi to my blog. Oi, chegou quem tinha que chegar. E aí, cadê ela? Olha toda, Rio de Janeiro, RJ, RJ, marcando presença, Bahia, Praia Grande e interior de São Paulo. Primeiro. Ele vende muito limão? É, é onde tem o limão, o limão, o pé de limão. E aí, tudo que é aqui, ó, depois eu vim tirar uma foto, na aguinha, dá pra gravar o clipe. O que estávamos achando? Inclusive, infelizmente não. Já achamos, é lá do outro lado, estamos indo pra lá. Estou morrendo de fome, mas é isso, a vida, né? E o Starbucks. Agora tem que ir pra lá. Ó, finalmente chegamos no Seul. Vamos entrar. Bom, já pedimos, aqui, tá todo mundo sentado. Só chegar a comida pra comer, né? Tem que comer. Ó, vamos já comer a comida. Ele tá fazendo a mochada, né? Vai, me foca aqui. Ó, já tá chegando a comida, vamos comer. Bora, 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 sim, 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 beijinho, beijinho. Aplausos Que lindo! Deixa os homens aqui. Ai, que lindo! Agora eu sei, então vamos comer. E eu estou chorando. Vamos comer. Ela está aí, ó. E já sou eu. Cinco horas depois. Olha o ursinho. É alguém de verdade? Será que está ali? Ou é um boneco? Bye, bye. Ele sorou lá em cima. Não sei pra quê. Em vez de descer aqui, fica se fazendo lá em cima. Isso que é amigo, né? É despedida e eles irem embora. Então, nada aqui com os meninos. E eles já estão indo para... Voltando lá para o hotel. E eu estou voltando para onde estou hospedado por esses dias. E aí, ela falou que é isso? Ah, eu não falei um pouquinho, né? Não, mas eu não sei o que é o hotel. Vou sentir muito a sua falta. Muito obrigado por tudo. E quem sabe a gente não se vê em breve. Viremos. Em algum lugar. Ah. Eu não gosto de explicar. Eu também não gosto mais. Infelizmente, nada é para sempre. É isso mesmo. Mas... Amizade vai ser. Com certeza. Sim. Com certeza, sim. É o mais importante, né? Quem são esses aqui? Esses coreanos. Olha, são bonitinhos, né? No meio do shopping. Rice. Tomando um sorvete famoso com os famosos. Chegou a hora de dizer tchau. E é isso. Tchau, Gustavo. Tchau. Boa sorte. Para você também. Se cuidar muito. Tá? Em fevereiro, Salvador. A gente vai estar lá. A gente só vai visitar o Brasil. Vamos visitar. A gente vai para o Pelourinho. Visitar Maria Francisco. Não. Maria Melissa. Maria Melissa. Maria Melissa. Depois a gente vai lá em Niterói. Vai. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Na praia. Visitar. Muito obrigado por tudo. Se cuide bastante. Com certeza vai ficar famoso. Quem sabe no futuro. Futuro que é, menino. Adeus, pertence. Tchau. Se coloca e novamente. É, verdade. É. Vamos lá. Vamos viajar também. Você também. Tá bom. E também aqui, veio diretamente de Praia Grande. Muito obrigado por tudo, Ari. De nada. Eu também gosto muito de você. Eu também gosto muito de você. Se cuide muito. e espero que saia o casamento e vamos se encontrar para o casamento. Tô certeza. Em breve. Você vai cantar no nosso corpo. Vou cantar. Meu Deus, socorro. O que que eu entendei? Eu tô indo lá fora. Bem-vindo. Peraí que eu vou chamar ela. Então, é aqui os meninos também, que veio diretamente de Praia Grande. Fábis, muito obrigado por tudo. Se cuide bastante. É, foco e fé em surto. E é isso. Nos vemos logo no futuro próximo, hein? No América Latina, quem sabe? No América Latina, quem sabe? E é isso. Obrigado. Obrigado por... E... Neto também. Se cuide. Tudo de bom. Nos vemos aí. No futuro próximo. Claro, com certeza. Aonde não sabemos. Mas vai se ver. Mas vai se ver, sim. Com certeza. Sim. E se os meninos já foram embora. Agora eu também vou voltar pra casa. O dia foi pra estar com eles. Porque eles foram as pessoas que tiveram comigo nesse tempo. Lá onde eu estava trabalhando. Agradeço muito a eles. Por esse tempo. E é isso. Quero muito chorar. Está chovendo, inclusive. Não sei se dá pra ver. Vou esperar um pouquinho mais, que eu acho que eu vou de moto. Não vou de carro, não. Ou eu vou de carro, não sei. Mas, muito obrigado pra você que viu esse vídeo até aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, dá like, comenta, compartilha. Não se esqueça de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. Que vem muita coisa legal. Vai escutar Malinco Dato Marlin Block. E as outras músicas também. E nos vemos no próximo vídeo. Se cuidem. Tchau, tchau.